E aí galera, beleza? Então o vídeo de hoje do Valer volta às aulas Aqui na minha cidade Vai voltar amanhã, né? Mas não sei na cidade de vocês Comente aí que dia volta às aulas Na sua cidade Minha volta amanhã, quinta-feira Então eu vou quinta-feira, dia 7 Hoje eu vou estar apresentando pra vocês O material que eu comprei Vai na escola A mochila que eu arrumei A mochila do ano passado mesmo Ganhada, eu ganhei Eu nem comprei mochila Bolsinha do ano passado Vou mostrar pra vocês Se eu tenho as coisas Se eu tenho as coisas Eu não gosto de estar comprando É só compro que falta mesmo pro ano seguinte Então aqui pra apresentar você Lato, borracha, caneta, corretivo Que daqui uns dias não vai ter mais nada, né? Porque eu tenho uma escola lá Gosta de cuidar tudo Lato, tudo Pra vocês aí Caderno Caderno Esse caderno eu ganhei Esse eu comprei Eu vou mostrar pra mim Se eu comprei Esse aqui eu comprei Olha Ai que boninho Esse é do ano passado O senhor mandou usar É três anos Você tinha que usar esse mesmo caderno Três anos pedido Esse do ano passado Essa é a minha reloé É do bairro É do bairro Ah não Ah como é que é o tomate Esse aí É a minha reloé Essa reloé eu comprei Já quebrei ela Da nascimento Então galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado O vídeo curto Mostrando o material Que eu comprei Para o ano de 2019 Deixa o like Se der Eu gravo amanhã Pra vocês Isso Vamos Um espo Vai lá, deixa eu correr, deixa eu correr eu.